5, 6, 7, 8 Vamos lá no chão, vamos lá, vamos lá Pega a esquerda na frente As duas vão na lateral Levanta Voltou Voltou A dança preta é dividida em vários conjuntos de movimentos Com o top rock, que é a parte de cima Footwork Agora aqui, balança aqui Direita 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 Reino vencidos Direita A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL